Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma atualização, obras do contorno Caraguatatuba. Estamos nas proximidades aqui da descida da rodovia Tamoios, dando acesso para a cidade, vendo a proximidade de acesso o sentido de Serra. Olha só a localização no mapa, pontinha da seta, indicando ali o bairro do Jaraguazinho e o lado azul sentido Martiniçá. Já na outra ponta que vocês viram no mapa em verde, é o sentido Topolândia, na cidade ali de São Sebastião, onde será beneficiado o acesso ao porto de São Sebastião. Nesse vídeo de hoje, eu quero abordar tanto nesse sentido que vocês estão vendo agora no vídeo, que é o sentido Fazenda Serra Mar. A gente vai se aproximar um pouco ali para mostrar para vocês como que estão os acessos hoje, os trabalhos que seguem nas obras do contorno Caraguatatuba, que já mencionamos no vídeo anterior. E aqui pessoal, no lado oposto, é o sentido do Morro Santo Antônio. Ali é a nossa frontal, onde a gente vê os maquinários parados, nesse dia 9 de dezembro de 2022. Agora são exatamente 9 horas e 9 da manhã. Esse dia ensolarado, dando início. Nas próximas horas vai acontecer o jogo do Brasil. E eu tinha mencionado no vídeo anterior que não há movimentação no canteiro, justamente porque eu acredito pela proximidade dos jogos do Brasil, principalmente nesse dia de hoje. Eles devem ter compensado o sistema de banco de horas. Mas estamos na cidade para acompanhar essas obras de hoje, depois de um período que não gravamos na cidade, pessoal. Como vocês bem sabem, já são quase 9 meses. E se eu não desse essa prioridade de fazer essas gravações nesse dia de hoje, dificilmente eu ia conseguir fazer as nossas atualizações periódicas ainda esse ano. Mas a partir do ano de 2023, a gente vai dar uma frequência maior nessas obras do contorno, que é muito importante aí, beneficiando as cidades de Caraguatatuba, São Sebastião e também Liabela, né? E o sentido que vocês estão vendo no vídeo é o sentido Martim de Sá, que é o primeiro acesso. E eu acredito também que essas obras vão facilitar para quem segue no sentido Batuba também, pessoal. Pela proximidade, para quem segue a Rio Santos, sabe que quando essas obras estiverem prontas aqui, os acessos para quem pegar o sentido de Serra, os 22,5 km, que a gente abordou ao longo do período aí, vocês viram as obras onde inaugura não só o túnel mais extenso do Brasil, e o segundo túnel mais extenso do Brasil. As obras da concessionária Tamoes, que vêm sendo tocadas aí, como vocês bem sabem, né? São 33,9 km de acessos aqui do contorno. E o que vemos nessa parte aqui já algumas mudanças, principalmente esse ponto aqui do Taludes, né? Com essa placa de concreto dando sustentação a essa parte do Taludes. E lá ali, à nossa frente, a gente vai ver ali dois túneis seguindo no sentido Martim de Sá, onde mencionamos aqui o sentido do acesso aqui para o Morro Santo Antônio, onde tem aquele mirante e que eu já tive a oportunidade de gravar também. Foi bem do lado oposto ali, pessoal, da Serra, que a gente encerrou o nosso primeiro vídeo aí de retomada das atualizações. Deixe na opinião de vocês e também peço para que deixe o like no começo do vídeo, pessoal. Como mencionei, eu vou percorrer quase dois quilômetros para esse sentido Martim de Sá e também vamos seguir no sentido da sede Fazenda Serra Mar, para mostrar para vocês aí como que está ficando essas obras que têm um prazo aí de 26 meses para a conclusão, né? Quando essas obras estiverem prontas, como já mencionamos, vai com certeza trazer um pouco mais de conforto para a região, acessos rápidos, o deslocamento das principais cidades aqui vai facilitar muito, principalmente para quem acessa não só a cidade de São Sebastião, como acessa Caraguatatuba ou mesmo, como mencionei, em sentido Ubatuba ou Ilhabela, trazendo esses acessos muito mais rápidos, sem precisar de estar passando por dentro da cidade. Você pode ter um acesso direto. As obras do contorno, pessoal, da Contempla também vai ter seis túneis. Aqui a gente está vendo parte dos túneis, né? Já mostramos os primeiros túneis ali da Martim de Sá, que seria o segundo, né? E os outros seguem no sentido do bairro Topolândia, em São Sebastião, como mencionamos. Ali a gente vê o Morro Santo Antônio à nossa frente, as estradas de acesso para a área do morro ali. O que já vemos nessa imagem, pessoal, são algumas mudanças em comparação com a nossa última atualização que eu fiz aqui. A gente já viu um posto de fiscalização no meio das duas vias aqui. Isso a gente não via nos vídeos anteriores, porque vocês lembram que essas obras eram tocadas pelo Estado. Essas obras eram para estarem prontas. Assim como a concessionária Tamoias iniciou as obras do sentido de serra. Elas eram para estar concluídas e não aconteceu dessa forma. O Estado acabou por ineficiência, não dando continuidade. E a concessionária sumiu em outubro de 2021, como a gente vem mencionando aqui. Lembrando que esse prazo, pessoal, de 26 meses, ele é contado a partir do momento que as obras tiveram início. Ou seja, em outubro de 2021. Essas obras do contorno vai ter esse prazo de 26 meses aqui, para que vocês entendam um pouco da localização. Aqui é o acesso para quem vai subir no sentido do mirante aqui do Morro Santo Antônio. E esse é o sentido aqui do bairro Martim de Sá, onde gravamos recentemente o primeiro acesso para quem vai pegar aqui as obras, o sentido do contorno, que vai ter quase 34 quilômetros, facilitando a vida das pessoas que vão trafegar entre as cidades aqui do litoral norte. E aqui vocês viram um posto de fiscalização que está em estado avançado aí das obras. Eu não tenho mais dados, pessoal, em relação a esses dois túneis, mas que tudo indica que eles já foram escavados. Assim como a gente viu ali no primeiro Martim de Sá, onde já tem um primeiro túnel totalmente escavado, e um outro tendo ali seu início das escavações. Ao todo, como mencionado, são seis túneis aí, faz parte da obra do contorno, que vai fazer esse processo de finalização. E eu vou passar alguns dados em relação aí, pessoal, à responsabilidade socioambiental. O projeto Tamoios plantiu o objetivo de plantar 450 mil árvores nesse projeto de reflorestamento, das quais já foram plantadas 425 mil. O projeto, considerado modelo de restauração pelo órgão licenciador do Estado de São Paulo, o projeto apresentado em 2017 em Congresso de Meio Ambiente na França, apresentado em 2019 em evento organizado pela União Europeia, com, por exemplo, parceria de proteção de biodiversidade. Outra questão envolvendo aí que às vezes eu vejo alguns comentários de algumas pessoas falando em relação aí à velocidade máxima da rodovia aqui. Para quem conhece a rodovia dos Tamoios, eles sabem que a velocidade máxima ali geralmente é de 80 km por hora, né? E às vezes há algumas reclamações de algumas pessoas. E eu queria lembrar, pessoal, que esse acesso que eu vou passar para vocês está aí, pode dar um Google, vocês podem estar recebendo informações em relação a esse tipo de informação que eu vou passar agora. É que quando a concessionária assumiu em 2015, aqui tem um histórico de 5 anos, de 2009 a 2014, que foram 152 mortes na rodovia quando o Estado administrava. Então, quando a concessionária passou a assumir em 2015, e até 2021, esse número caiu para 17 óbitos aí de acidentes que ocorreram na rodovia. Então, foi uma redução expressiva. Então, quando a gente vê algo relacionado a esse tipo de mudanças de comportamento, com certeza teve um trabalho de engenharia, de estudo ao longo dos anos aí, para que desenvolvesse métodos, para que garantisse a segurança das pessoas. Então, vocês podem pesquisar todas as informações que eu estou passando aí é só dar um Google. Aqui eu estou seguindo agora, como mencionado e prometido, é o sentido sede da Fazenda Serra Mar. Aqui, pessoal, é importante destacar para vocês que há um acesso de retorno, mas que esse retorno ainda não está aberto aqui, porque a rodovia, como vocês falam, a gente falou no decorrer desse vídeo, está passando por essas obras do contorno, que foram abandonadas e que hoje está sendo tocada aí pela iniciativa privada que é a concessionária que está assumindo a rodovia dos Tamoios, que dá o nome aí, a concessionária Tamoios. Então, esse acesso de retorno que seria para quem vem aqui no sentido pegar a serra, ele não funciona. Ou seja, até porque quem vem aqui no sentido da serra já está bem informado, tudo informado, a comunicação visual, ela é bem destacada, os acessos para quem vai seguir agora no sentido pegar ali a subida do viaduto 7, para ter acesso à subida de serra aí, com seus pouco mais de 22 quilômetros, já está tudo bem informado, como a gente já detalhou em vídeos anteriores. A gente vai retomando aí as atualizações no sentido pessoal, até chegar ali no porto de São Sebastião. Terra planagem e escavações dos últimos túneis no sentido bairro Topolândia, cidade de São Sebastião. Aqui, se vocês estão vendo na parte embaixo, o veículo seguindo no sentido para ter acesso ao sentido de subida de serra, dos seus 22, pouco mais de 22 quilômetros, que acompanhamos o evento de inauguração, no mês de março, ele vai seguir no sentido ali do primeiro viaduto, o viaduto 7, que passa bem aqui pela sede da fazenda Serra Mar, até a proximidade do Planalto, o quilômetro 65, para ser mais preciso pessoal, esse dia ensolarado, como estamos voltando nas atualizações, no próximo vídeo, possivelmente vamos ter mais acesso aqui, mais para o sentido da cidade de São Sebastião, para destacar para vocês. E ali a gente consegue ver o viaduto 7, o primeiro acesso, no sentido da subida de serra, no sentido da cidade de São José dos Campos. vamos voltar aqui para entrar em encerramento, ao nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, deixem o like, seu comentário que é muito importante, fica atento aos próximos vídeos, eu vou encerrando por aqui, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo. Falou pessoal! Música 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 Música